Eu não consigo dormir! Essas moscas estão me atrapalhando muito! Mas... Por que que tá cheio de moscas no meu quarto? Eu limpo ele todos os dias! Eu preciso descobrir! Por que tem... Ai, sai! Com licença! Tantas moscas no meu quarto! Ai, eu preciso descobrir o que tá causando tantas moscas! Então é isso! Eu comi no meu quarto hoje mais cedo E esqueci de jogar as migalhas no lixo E colocar o prato na pia Deve ser por isso que tá... Cheio de moscas! Melhor eu arrumar isso aqui logo! Não podemos deixar lixo no quarto! Lugar de lixo é na lixeira! Agora sim! Eu vou conseguir dormir! Tô num soninho! Boa noite, pessoal! Boa noite, licença divertida! Yipi! 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 Oh, não! Moscas, de novo! Eu não tô mais aguentando isso! O que pode ser dessa vez? Eu já tirei o lixo do meu quarto! Oh, que cheiro é esse? Outra vez! Iiii! A MC divertida não é! Iiii! Eu acho que eu esqueci de tomar o meu banho E escovar os meus dentinhos! É que eu tava num soninho! Mas eu preciso resolver isso logo! E agora? Vamos lá! Joga, joga, joga de ladinho Joga, joga, joga de ladinho Agora para, tudo vai! Yipi! Banho, ok! É tão bom tomar um banho quentinho! Agora sim! Eu posso dormir! Espera! Solto os meus dentes! Eu ia esquecendo de novo! Tremendo o ombrinho Agora para, tudo vai! Tremendo o ombrinho Quem quer duvelar essa dancinha? Ai, prontinho! Ai, acabei de tomar um banho E me sinto até mais leve! Agora sim! Vamos dormir! Oh, não! Ainda tem moscas! Eu já perdi tudo! Já tirei o lixo do quarto E coloquei na lixeira Já tomei banho Escovei os meus dentes Agora falta fazer mais o quê? Oh! Mel? Por que? Será que ela está latindo? Melhor eu dar uma olhada O que houve, Mel? Ai, meu Deus! Eu troquei a comidinha Mas esqueci de trocar a água dela Fique tranquila, Melzinha Eu vou tirar todas essas moscas da sua água Prontinho! Aguinha limpinha Acho que agora eu consigo dormir Hoje eu aprendi muitas coisas importantes Devemos sempre cuidar da nossa higiene pessoal E também deixar o quarto limpinho Pra gente poder dormir melhor Beijo, beijo! Tchau, tchau! Ai, agora vamos dormir Tchau, tchau! Boa noite, pessoal! Tchau, tchau!